Então, assim, por isso que a gente gosta muito de você, por isso que eu sou fã de você, da pessoa, entendeu? E da profissional. E, em cima disso, eu queria te perguntar uma coisa. Que perguntaram, eu já vi que chegou ali, eu vou logo tacar logo. Já houve alguma proposta decente pra você e como é que você reagiu? Eu sei como é que é, mas conta aí. Não, e proposta decente, eu acho que eu só tive uma. Uma cantadinha de um diretor, assim, e tal? Eu tive uma, logo no começo da... Eu acho que eu nem tinha começado direito a minha carreira. E foi a primeira tentativa de eu fazer alguma coisa na Globo. E aí eu tive uma proposta do diretor. Não era nem diretor do programa. Não era nem o diretor do programa. Não era o Boas Olhas. É, não, ele era diretor lá dentro. Ele já até morreu, esse cara. Ele era... Ele que escolhia os filmes. Ele ficava vendo os filmes pra escolher Sessão da Tarde, Sessão da Meia-Noite, sabe aquelas coisas? É o Boas Olhas. É tipo... É o Boas Olhas. É o Boas Olhas. E aí eu conheci a sobrinha dele. E ela falou, não, vai lá falar com o meu tio. Ele é diretor, papapá, papapá, me deu as coordenadas, falou com ele. E eu fui falar com ele. E aí ele, não, lógico, claro. Na mesma hora ele ligou pro Paulo, pro marido da... O pai da Regina Cazé. Ah, sim. O Cazé. O Cazé. E ele dirigia o sítio do Pica-Pau. Aí falou com ele, não sei o quê. E aí apareceu um personagem pra eu fazer de uma sereia. Que era o episódio da sereia. Que o Pedrinho e o Narizinho recolhem a sereia do mar. Bota no aquário. Eu nem nadar, nem entrar no mar, eu entro. Eu nado, mas eu não entro no mar, eu tenho medo do mar. E aí, menino, eu falei, não, mas eu vou lá, né? Eu vou lá, vou lá. E aí ele falou pra mim assim, não, você vai lá, você resolve tudo. E aí antes de você gravar, você volta aqui, me conta tudo. E eu, muito bobinha, né? Fui. Aí fui lá, fiz tudo, tirei a medida. Nossa, me enrolaram num feltro verde, cara. Fiquei a tarde inteira lá no cais do Rio, lá no porto do Rio de Janeiro. Lá num ateliê pequeno, com calor. E eu enrolada no feltro. O cara foi almoçar e me largou enrolada no feltro. Com duas conchas no peito. Não, você não acredita. E a gente faz tudo, né, cara? A gente tá tudo ótimo. Carreira é carreira. Carreira é carreira. E eu, opa, beleza, fui. Acertei tudo, peguei o texto, fui lá, voltei nele. Falei, olha só, tá tudo certo, vou gravar tal dia, não sei o que, não sei o que. Ah, então precisamos sair pra jantar, pra comemorar. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Daí ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora onde? Falei, moro em Copacabana, porque eu morava ainda com a minha mãe. Moro em Copacabana. Daí ele, uma perguntinha assim, não me leva a mal. Você é virgem? E eu era, na época eu era. Aí eu falei, sou. Ah, mas isso não existe, né? Uma menina de 18 anos em Copacabana, virgem. Aí eu falei assim, eu sou virgem, eu bem idiota, né? Aí ele falou, não, não, eu tô te perguntando isso, porque eu não faço, eu fiz uma cirurgia, eu não faço filho. Aí eu falei, ah, olhei assim, olhei pro lado, olhei pro outro, falei, xiu, tô escutando. Você tá querendo me comer? Aí ele pegou e falou, não, eu não disse isso, eu não falei quando vocês falavam. Você que tá falando assim, eu falei, ah, você tá fazendo propaganda por causa de quê? É, lógico. Ah, rapaz. Não sabe que é a Inês Galvão. Dei uns cinco minutos, cara, quebrei a sala dele inteirinha. Quebrei tudo. Esse nunca mais cantou ninguém. Não, eu acho que não. Quebrei tudo. Aí ele chamou o segurança, o segurança me botaram lá na rua, ainda quebraram o meu sapato, que eu adorava, meu sapato de acrílico, cor de rosa, minha sandália linda, de acrílico, quebraram minha sandália. Não interessa. Aí ainda ouviu o diretor, o produtor de elencão, lembra do Mocinho Deriquem? Hum, lembro. Ainda ouviu o Mocinho Deriquem falar pra mim, assim, eu lá, caída lá na porta da Globo, lá o Mocinho Deriquem ainda falou pra mim assim, tá vendo? Você não vai entrar aqui pelo seu talento, você não é a Marília Pera. Mas olha só, gente. É, aí eu falei, ah, não vou, hein? Achou a cara, achou, hein? O dia que eu assinei em contrato com a Globo, que eu entrei, eu fui lá e ainda falei pra ele, quem me botou na Globo, assinei em contrato com o Boni. Nossa, olha aí, gente. O Boni, o Boni me botou lá dentro e falou pra mim, estou te contratando porque eu preciso de uma comediante bacana, jovem, isso aqui é ppp. E aí eu falei, pois é, então você podia ir comigo na sala do Mocinho Deriquem? Tá vendo lá, gente, é isso. Então você, além de garimpar, ainda bateu na mesa. Ele é você, tá virando, não me comeu não, viu? É, tá vendo? Não me comeu não, nem me cantou. Na verdade, eu não preciso de nada disso, né? Não precisa dessa palhaçada. Não sei hoje em dia como é que está, né, que eu não tô lá, né, nem sei. Não, hoje em dia tem compliance, né, não sei, não me abafo. Então, vai deixar...